Eu vou com você Eu vou com você Eu vou com você E eu vou com você Vou com você E eu vou com você Eu vou em qualquer lugar A qualquer luta Eu acredito no seu olhar Eu vou com você Vou com você E eu vou com você Vou com você E eu vou com você Eu vou com você E eu vou com você Eu vou com você E eu vou com você Eu vou com você Meu irmão Na fé no coração Vou com você Hoje aonde você me leva Eu vou com você Minha nega Não sou doido Te deixar Minas, Malanhão Brasil, Jamaica Eu vou com você Sei que essa manhã Vou com você Eu vou com você Vou com você Hoje eu te varro Sente o meu grito A encontrar aquele negro bonito E transava bem o corpo e o espírito Nesse mundo de amor e conflito No seu rosto Sempre havia o seu ouvido No teu corpo, moço, moço Onde a paz fez abrigo Foi no teu corpo, moço, 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 moço Onde a paz fez abrigo Sempre amava a pátria negra, jamaica E um pedaço do laço, mãe, a vida Ele queria a igualdade entre raças E batalhava nos palcos e praças Cantando, velho Ele era o nosso povo raça Falando da noite e fere A nele é o brilho da massa Pra muita gente de autenticidade Ele deixou a muitas vezes saudades E uma voz que floresce e invade E fortalece um grito de liberdade Liberdade, eu grito Eu grito liberdade Grito aflito Grito ao meu coração Nesta frase Eu grito liberdade Eu grito liberdade Eu grito liberdade Eu grito liberdade Oh, no teu corpo, moço, moço Onde a paz fez abrigo Onde a paz fez abrigo Sempre amava a pátria negra, jamaica E um pedaço do laço, mãe, a vida Ele queria a igualdade entre raças E uma galhada nos palcos e praças Sente a vibe, bebê, um som rastado Que vai rolar na vitrola Vem pra se sentir bem Regueira, chega aí Pra se sentir bem Contra o sistema Louco o sistema Fugir dessa Babilônia Vem pra se sentir bem Regueira, chega aí Pra se sentir bem E DJ, deixa o reggae tocar Tô afim de ouvir reggae music Seu DJ, deixa a pedra rolar Quero viajar, reggae music Quero relaxar, reggae music Se liga, seu DJ, deixa tocar o som Droggae music Vem sentir o som Sente a vibe, bebê, um som rastado Que vai rolar na vitrola Vem pra se sentir bem Regueira, chega aí Pra se sentir bem Contra o sistema Louco o sistema Fugir dessa Babilônia Vem pra se sentir bem Regueira, chega aí Pra se sentir bem Viajar, seja pra onde for A cabeça livre do mal Deixa o som bater sem sentir dor Quero viajar, reggae music Quero relaxar, reggae music Se liga, seu DJ, deixa tocar o som Reggae music Vem sentir o som Sente a vibe, bebê, um som rastado Que vai rolar na vitrola Vem pra se sentir bem Regueira, chega aí Pra se sentir bem Contra o sistema Louco o sistema Fugir dessa Babilônia Vem pra se sentir bem Regueira, chega aí Pra se sentir bem Babilônia A De person Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Oh, bem-vindo, Marley, Rastafari Oh, bem-vindo, Marley, Rastafari Ilha do Caribe, no chão da Jamaica uma flor Brilha no escuro da noite, no manocrite Guerreiro nativo afoxer, estrelas, bandeiras, maré Planta no chão a semente, canção divina Reggae, amor para amar, homem-vindo, Marley, Rastafari Oh, bem-vindo, Marley, Rastafari Oh, bem-vindo, Marley, Rastafari O sol entra na janela, tá deixando tudo dourado Não vou ficar nem mais um minuto aqui sentado Vou correr para fora e me deixar pintar De amarelo ouro Com a luz Com a luz Com a luz Que vem do céu Que vem da vida Avisa lá que eu tô chegando feliz da vida Afinal tamo junto Tô afim de curtir com vocês Avisa lá que eu tô chegando feliz da vida Afinal tamo junto Tô afim de curtir com vocês Tô afim de curtir com vocês Cada dia é seu Pra não deixar o que deve ser de tu Calado Pra não deixar aquele grande abraço Guardado Pra não deixar de viver Eu e você Com a luz Com a luz Com a luz Com a luz Que vem do céu Que vem da vida Que vem da vida Ei! Avisa lá que eu tô chegando feliz da vida Afinal tamo junto Tô afim de curtir com vocês Tô afim de curtir com vocês Esquerdo A condição de vida é subhumana Jogada aos barrancos pelas favelas No meio de ratos e esgotos Nos guetos A condição de vida sub-humana Jogada aos barrancos pelas favelas No meio de ratos e esgotos Crianças choram sem um lar As vezes roubam pra sobreviver Nos guetos Infância abandonada Vítimas do desnível social Adolescência marginalizada Toriças, revólver, morte ou prisão Aqui em Cana Brava A fome disputa com os urubus Oja, ja, 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 ja Oui, na, na Oui, na, na Ja, 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 ja Oui, na, na Oui, na, na Ja, 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 ja Oui, na, na Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo 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 Falar a verdade, fazer aquilo que der na terra É educar a personalidade, é requerer a sua identidade É dar um tapa na sociedade Verdade é assumir, é assumir responsabilidade de ar Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo 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 Liberdade, liberdade, amor Não confunda bola de curso com bola de medo Fazer aquilo que der na terra Pode não ser Não Dito, feito, falei, tá falado Respeito é bom para quem quer ser respeitado A vida se resume em vitórias, fracassos Defenda suas ideias, conquiste o seu espaço Você não é um cidadão, um a mais neste mundão Liberdade de expressão, é o que diz a constituição Faça o que quiser, faça o que quiser Faça o que quiser, fale o que te der vontade Você é responsável por si, assuma os seus erros, compadre Quem fala somente a verdade não, não merece castigo Desde que Fete, minha mãe, sempre fala isso comigo Enxerga o seu próprio erro, parceiro, olha-se no espelho Pense uma, pense duas, pense três vezes primeiro Antes de fazer borrada, antes de fazer cagada O destino perdoa ou vacila o camarada Moretti cantou o reggae, Fete falou de besta no rap Soldados de Dja Guerreiros com a força de fazer a paz Soldados de Dja Não se intimidam com forças banais Soldados de Dja Homens que lutam por bons ideais Soldados de Dja Vem pra acabar com o sistema de hipócritas E desmascarar Todos esses demônios com vestes de anjos Que consomem todo o nosso suor Sem retorno nenhum Soldados de Dja Temos que ser fortes, revolucionários Soldados de Dja Sejamos conscientes, justos, solitários Soldados de Dja Unidos seremos realizados Soldados de Dja Só nós podemos melhorar os nossos dias Conscientes a de mãos Enxergaremos melhor toda a hipogesia Do sistema brutal e cruel Que nos outros me guiam Soldados de Dja Guerreiros com a força de fazer a paz Soldados de Dja Dja Não se intimidam com forças banais Soldados de Dja Dja Homens que lutam por bons ideais Soldados de Dja Vem pra acabar com o sistema de hipócritas E desmascarar Todos esses demônios com vestes de anjos Que consomem todo o nosso suor Sem retorno nenhum Soldados de Dja Soldados de Dja Unidos seremos realizados Unidos seremos realizados Soldados de Dja Só nós podemos melhorar os nossos dias Conscientes a de mãos Enxergaremos melhor toda a hipogesia Do sistema brutal e cruel Que nos outros me guiam Dja 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 Old fashion bass with old fashion sub Dem ya old fashion style ya had the one where we love we ball Old fashion call we old fashion we Nah just go follow dem we say that we da passion Old fashion call me old fashion we Nah got chained to waist Cause I'm a old fashion man with some old fashion taste Old fashion choices that fit round me waist Nah get no tattoo and nah bore me face Oh who start dem fashion de inna de first place I don't know about you But I just cannot do everything that they want me to I want you to hear Me say it loud and he clear me old fashion me no clear ya Yes I'm coming from the old stable Me no real life on TV nah cable And as long as I am able Me nah text nobody if dem sit across me round de table Old fashion call me old fashion me Nah just go follow dem we say that we da passion Old fashion call me old fashion me Nah go change me ways Fe none a dem Old fashion call me old fashion me Nah follow everything we say that we da passion Old fashion call me old fashion me Nah go change me ways You might have thinks that me stuck in some old-fashioned zone But me have my computers and me have my iPhone I have no computer literate, me have it locked down We know technology, you can't take man for clown Technology is the inner of me home A certain of me lose when me drive round the town But certain things we have left them alone I follow them for yen, euro, dollar, half pound now Old-fashioned call, we old-fashioned We now follow everything we say that with a passion Old-fashioned call, we old-fashioned We now go change the ways Cause me say social networking, big outer street Some of them just a tweet, tweet, tweet Every minute, every hour of the week Some of them even tweet in them sleep Tweet what them wearing, tweet what them eat Some of them even speak how them tweet Few words in the sentence complete You can tweet but now follow everything like no shit now Old-fashioned call, we old-fashioned We now follow everything we say that with a passion Old-fashioned call, we old-fashioned We now go change my ways for none of them Some people follow blind, following people all the time But me just follow my mind, follow my vision, let it shine Don't worry I'm up to the time, me not dumb like Frankenstein Gotta keep, gotta keep, gotta keep, gotta keep this vibe of mine Me say listen to me song I'm a old-fashioned man, but they don't get me wrong now When it comes to knowledge and overstanding Me love new knowledge, me say then I'm demanding Everyday me say my knowledge increase If it's good take it in, and if it's bad then release, wow Me now jump into the belly of the beast Me got me principles and me believe, wow Old-fashioned call, we old-fashioned Me now just go follow them, me say that with a passion Old-fashioned call, we old-fashioned Me now go change my ways for none of them Old-fashioned call, we old-fashioned Me now follow everything we say that with a passion Peripheria 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 já cansou de chorar O dia a dia não dá mais pra aguentar Todo mundo muito louco, toda a população Todo mundo nos sufocou, toda a nossa nação Será que um dia tudo aqui vai mudar? A liberdade quando o que vai chegar? Chega de fome, miséria, chega de opressão O político soube, o maldito quer roubar do povão Não, não posso, não vou me conformar Não posso, não vou mais aceitar Não posso, não vou me conformar Não posso, não vou mais aceitar Oh yes, oh yes, oh yes Uau, 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 uau Pra dar mais clareza, mantenha a chama acesa Mostrando a direção pra dar os passos com certeza O caminho é longo, às vezes cai um tombo Quem levanta segue em frente usando corpo e mente Sabedoria liberta, então faça a coisa certa A fé mal vê montanhas, viver é uma façanha Acreditei, a felicidade existe Pela dificuldade só passa Quem resiste então recai Os lios do gueto E semeai mais um jovem talento Mas o louco do subúrbio faz a renovação Pelo povo oprimido faz a revolução Quantos talentos perdidos aqui Ninguém quer ver, ninguém quer ouvir Até quando minha gente ainda tem que aguentar Até quando o meu povo ainda vai suportar Não posso, não vou me conformar Não posso, não vou mais aceitar Não posso, não vou me conformar Não posso, não vou mais aceitar Ei você, o reggae pediu pra lhe dizer Que dreadlock na cabeça não é nada Se dentro dela você tem a vibração errada Ei você, o reggae pediu pra lhe dizer Que dreadlock na cabeça não é nada Se dentro dela você tem a vibração errada Ei, 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 ei Chega todo mundo, mas cuidado com o teu motor Chega todo mundo, chega ali, tamo junto Chega todo mundo, chega ali, tamo junto Hop, 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 hop Não há tempo a perder Evoluir o nosso espírito e o nosso ser Que precisa de alimento espiritual E firmar os pés do chão Chega ao sagrado Sião De arrastar faris, my driver A força que vence vem do seu interior Meditar e apurar pra alguns contratempos Escute uma voz que vem de dentro E não é fragmento de religiões É preciso ir além Avante, leões Tempo de luta Que a vitória é nossa, filhos de Tiá Leões de um tempo magnífico Vem com paz, sem conflito Avante, leões Tempo de luta Que a vitória é nossa, filhos de Tiá Leões de um tempo magnífico O importante agora é manter os princípios E nos confundir no meio da confusão Meditar, congregar, racionar, pra evitar As ilusões desse mundo Pra dar nosso dom Fazemos um som De educação O que comanda nossa vida não está fora de nós É o interno que deve mover o externo Descobri com o tempo, não usei o lamento Percebi que quem sistematizou Quis perpétuo amador Mas isso não nos pertence, a arte nos libertou Nos deu amor por uma causa Que serve o bem comum Somos um serviço de Tiá E de mama África E de mama África Cantar nosso dom Fazemos um som De educação E libertação Temos fé Então já é Com Jajá Já deu certo Avante leões Tempos de lutar Que a vitória é nossa filha de Tiá Leoas de um tempo magnífico Vem com paz sem conflito Avante leões Tempos de lutar Que a vitória é nossa filha de Tiá Leoas de um tempo magnífico Vem com paz sem conflito 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 Se de Tagoreda, Jadad, Jadad, down in a Babylon Yes, de Tagoreda, Jadad, Jadad, down in a Babylon With a tree the poor A dried tree, every fruit before they open out the door Can't understand how they tree the poor When you were born in a stable, just a little grass A little hay, lazy When Jack come from Buzram With his garment hitting blue Yes, de Tagoreda, Jadad, Jadad, down in Jerusalem Oh, de Tagoreda, Jadad, Jadad, down in Jerusalem When Jack come from Jerusalem With his garment hitting blue Yes, de Tagoreda, Jadad, Jadad, down in a Babylon Oh, de Tagoreda, Jadad, Jadad, down in a Babylon Oh, de Tagoreda, Jadad, down in a Babylon Let's go Yeah, yeah 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 Let me tell you about people Loyalty is such a rarity Can't even get it from your family Cause when the pot starts to simmer It's all about the glamour and the glitter Loyalty is now a novelty That's why I'ma put my trust in the almighty Cause when it all boils down Only jam will be around I remember when A friend was a friend Someone who would defend And someone you could depend on But that not happen again All they do is pretend Go straight and bend They want me to see you laughing Yes loyalty is such a rarity You can't even get it from your family Cause when the pot starts to simmer It's all about the glamour and the glitter Loyalty is such a novelty That's why I'ma put my trust in the almighty Cause when it all boils down Only time will be around You can't even get it from your family Aos irmãos da fumaça, Jaja Black É de equipe Firebird Ô meu mano, meu bobão, queimo gândia Ô meu mano, Lucas Rasta, queimo gândia Reúna nossa tribo, queimo gândia Já contra a Babilá Sente a fumaça santa que abençoa o ambiente Planta medicina, o cura o corpo e cura a mente Vem da terra natural, mas que sua religião Ancestral, mais antiga que sua legislação Cientificamente, já mais do que provado Todos seus benefícios, mas isso é abafado Ignorância, hipocrisia, medo e manipulação A verdade está lá fora e não na televisão Só bampaia e armadilha no jogo da Babilã Não me renda sendo gring, comigo é firebird Contra a Babilã, queimando gândia Contra a ovampalha, queimando gândia Relaxar e meditar, queimando gândia Iluminar e me curar, queimando gândia Contra a Babilã, queimando gândia Contra a ovampalha, queimando gândia Relaxar e meditar, queimando gândia Iluminar e me curar Relaxar e meditar, queimando gândia Vibración positiva Vibración de intensividade e elevación Conhecimento de visões, queimando gândia Contra a Babilã, 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 queimando gândia Contra a ovampalha, queimando gândia Relaxar e meditar, queimando gândia Iluminar e me curar Todo dia uma luta Sobrevivente segue firme na conduta Celebrando a retomada do ancestral que era meu Que um dia foi roubado e assim se perdeu Foi comprado, sempre fomos carne mais barata do mercado A nossa cegueira não deixava olhar pro lado Agora chegou minha irmã, meu irmão O nosso tesouro foi resgatado Nos becos da vida a gente vai se encontrar Cheios de afeto e coisas boas pra contar Expulsando a negatividade da jornada Unidos pela chama e proteção de Jajá Nos becos da vida a gente vai se encontrar Cheios de afeto e coisas boas pra contar Expulsando a negatividade da jornada Unidos pela chama e proteção de Jajá Caminhos estreitos, confusos na vida a seguir A luz no fim do túnel, não vi que era pra mim Pra onde me apontavam eu não queria ir Andei na escuridão e vi que lá me perdi Eu cego e perdido, eu estava num beco onde eu não via mais nada Não tinha esperança, não via o amor Estava lá sozinho, era um sofredor Então uma mão se estendeu Uma mulher preta que representava Deus Me explicou que nos becos da vida Às vezes olhar pra trás poderia ser a saída Então me virei, percebi uma luz brilhar Busquei me deu forças, pude me revigorar E continuar, rumo a me encontrar Renovar minha autoestima e a minha fé em Jajá Nos becos da vida a gente vai se encontrar Cheios de afeto e coisas boas pra contar Expulsando a negatividade da jornada Unidos pela chama e proteção de Jajá Nos becos da vida a gente vai se encontrar Cheios de afeto e coisas boas pra contar Expulsando a negatividade da jornada Unidos pela chama e proteção de Jajá Eu sou crespo sim, eu assumo, sou crespo sim Sou melano-africano Foi já quem fez a sua O mercado de emprego Existe parência europeia Esta ditadura racista Deixa muitos sem ideia Preços a necessidade Alguns de nós se entrega Mas se nos organizarmos Saiba que o bagulho pega Você que tem sangue preto Ama ou respeita o gueto Está na hora de mostrar Que a boca usa em seu peito Meu irmão, minha irmã Tenha o orgulho da raça Dar asas ao preconceito Você é a reforça de graça Sou crespo com orgulho Não me ganha com ele, no nero Venda seu preconceito Me deixe dentro de meu cabelo Sou crespo com orgulho Não me ganha com ele, no nero Venda seu preconceito Me deixe dentro de meu cabelo Eu sou crespo sim Eu assumo, sou crespo sim Sou melano africano Foi já quem fez assim Doeza, medo, autoestima Vamos tirar desde a prova Dissertem o racismo Manda o olho pra desorma Crespo é minha cultura A herança da matriz Foi já quem fez assim Doeza, medo, autoestima Manter essa cultura É meu maior compromisso Não suporto o velho A doção ao racismo Irmão, vamos à luta Chega desse compromisso A dose de submissão Não nos dará feliz Sou crespo com orgulho Não me ganha com ele, no nero Venda seu preconceito Me deixe dentro de meu cabelo Sou crespo com orgulho Não me ganha com ele, no nero E aí meu irmão É quando chega a clareza É quando chega a certeza Que seu caminho tem que ser melhor Por isso preste atenção Meu irmão Sua intenção pode ser boa Mas o que vale é ação Se você vem com força A força da luz Direciona pra outro caminho E aí meu irmão É quando chega a clareza É quando chega a certeza Que seu caminho tem que ser melhor Por isso preste atenção Por isso preste atenção Meu irmão Sua intenção pode ser boa Mas o que vale é ação E vem chegando E vem chegando a clareza E vem chegando a certeza Que seu caminho tem que ser melhor Por isso preste atenção Meu irmão Sua intenção pode ser boa Mas o que vale é ação Se você vem com força A força da luz É quando chega a clareza É quando chega a clareza Por isso preste atenção Meu irmão Sua intenção pode ser boa Mas o que vale é ação E vem chegando a clareza Luz, muita luz E vem chegando a certeza Que seu caminho tem que ser melhor Que seu caminho tem que ser melhor Que seu caminho tem que ser melhor Por isso preste atenção Meu irmão Sua intenção pode ser boa Mas o que vale é ação Mas o que vale é ação Se você vem com força A força da luz É quando chega a clareza É quando chega a clareza O que vale é ação Passar a c prices Render your hearts And not your garments The truth is there For who other has to see Partiality has no place In this judgment Remember the words of prophecy I say, children run, come to truth and right That's what I'm about You know the truth and right Teach it to the children You know the truth and right You teach it to the children Cause they should know No, 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 no Children say a little prayer Every night before you go to sleep Cause tomorrow is promised to no one When you think it's peace and safety Lord, it could be, it could be sudden destruction Because we know Yes, we know Remember I said a few words to you Remember the words I am saying to you right now And for tomorrow and for tomorrow and for life It could be, it could be sudden destruction Because we know, yes, we know The children run, come to truth and right That's what I'm about I now put up nothing for tomorrow that I can do today No one is really sure how tomorrow will stay I now procrastinate and wait until it's too late I now put up nothing for tomorrow that I can do today I see the water from the spring It's no delay to come out So I am making when Georgia blazes so now If life be wise, time can run out So I know I have no time to waste Time wasted another day, cannot be again Tomorrow and today will never be the same And if you waste time, tell me who you are going to play It cannot come back a day I now put up nothing for tomorrow that I can do today No one is really sure how tomorrow will stay I now procrastinate and wait until it's too late I now put up nothing for tomorrow that I can do today I will do what I can do Life don't have a undo Nara a tocare Everything is depending on me I'll decide what my future will be And if I hide my time, I have no one to blame Seven days of the week, everyone get the same Some people waste them time Now they ma complain Why they ma complain I now put up nothing for tomorrow that I can do today I can do today No one is really sure how tomorrow will stay I now Procrastinate and wait until it's too late I now put up nothing for tomorrow that I can do today Tell me, tell me Is the war you're fighting worldwide? Does it worldwide? Tell me, tell me Who is collecting the big fat card? Ding 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 Now you see what they have done to the youth every day Amém 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 Surrounded by love and harmony Words that set the captives free The heartbeat of love So whoever All your reggae music Gave me when I roll Like lion in a jungle And dance And dance Reggae music Gave me when I roll Like lion in a jungle And dance And dance So me say The music make it play Me no love nothing like me love for reggae So me no matter what nobody want to say Them can't stop Them vibes Them can't take this away So don't turn it down Don't turn it up load Sweet reggae music And rock in the crowd Tap in the chart Mash up in the billboard Mall and I shall come sing it out pro I am reggae music Gave me when I roll Like lion in a jungle And dance And dance And dance I am reggae music Gave me when I roll Like lion in a jungle And dance And dance I am reggae music Remember Sweet reggae music No matter if you're white Or if you're black Like There's a message in the music Time to know who you are Remember Hate And love Clamp And Reggae Don't Boots I am reggae music I am reggae music Gave me when I roll Like lion in a jungle And dance I am reggae music 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 Para o meu povo carente Chama mamãe, papai Vovô e vovó E quem mais cê quiser Eu vou cantar pra minha gente Para o meu povo carente Chama mamãe, papai Vovô e vovó E quem mais cê quiser Quando reggae bate Você não sente dor Se liga, cria Foi Bob Marley quem falou Favela pede paz E direitos iguais Também A nossa energia Às vezes que te dói Cê dá valor a tudo aquilo Que só te destrói Mas o som vem dali É só você seguir E vai sentir Eu vou cantar pra minha gente Para o meu povo carente Chama mamãe, papai Vovô e vovó E quem mais cê quiser Eu vou cantar pra minha gente Para o meu povo carente Chama mamãe, papai Vovô e vovó E quem mais cê quiser O tempo ruim vai passar A gente vai superar Ataca fogo na tristeza E transforma em fumaça Então joga pro ar Então joga pro alto Vibe boa Foi lançada no ar Basta abrir seu coração Pra se conectar Geral aqui tá bem Também Você também Eu vou cantar pra minha gente Para o meu povo carente Chama mamãe, papai Vovô e vovó E quem mais cê quiser Eu vou cantar pra minha gente Para o meu povo carente Chama mamãe, papai Vovô e vovó E quem mais cê quiser Vovô e vovó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Free legalization It's just a little love It's a healing of the nation It's just a little love If you accept, please make some joyful noise It's just a little love Brasilia sativa In the beginning, Joe, I created Zion and the earth A good herb and the spice Created the animals, the sun, the moon and the stars And gave all this to the man Biologically, scientifically, universally And I want to plant good seeds Biologically, scientifically, universally This herb is good for you and me It's just a little love It's a healing of the nation It's just a little love Free legalization It's just a little love If you accept, please make some joyful noise It's just a little love My Brasilia sativa In Bosnia In Bosnia It's just a little love But I want to plant good seeds It's just a little love I want to plant good seeds And I want to plant good seeds It's just a little love Os que quantos vivi Sem sumar e aí eu vi o preto partir Sem ter feito nada eu vi o preto partir Revolução, revolução Rabilão, caia da revolução Revolução Um oração antes de partir Peço proteção pra já que possa me ouvir Somos os suspeitos desde que estamos aqui Sempre o mesmo jeito a história a repetir A nossa memória querem desdocer E pra isso sabem o que dizer Cedo ou tarde o povo vai perceber Babilônia cai que eu quero ver Revolução, revolução Babilão, caia da revolução 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 O bandido é presidente Quem assina é a gente É bom você ficar ciente Que a muralha em Jericó É de quem tem o paletó De todos os males o maior Revolução, revolução Eu quero mais ver meu povo feliz Pra viver de fato a palavra que diz Meio complicado é o que vão dizer Arranca logo todo o mal pela raiz Eu quero ver revolução 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 Babilão, caia da revolução Amor Amor Povo preto Povo lindo Continuidade de gandara De zumbi Chagas fechando Chagas abrindo Meu povo luta Meu povo sorri Meu povo ri Vitória Chaguinhas na guerrilha nativista Malês, balaiada Alfaiates em busca da conquista Povo negro Povo de glória Saravá Axé meu povo Queda Babilônia Revolução Amor 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 Se inscreva no canal 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 Referência é consciência Aprendizagem é atualização Sobrevivência Sobrevivência, pé, passo, chão Não quero que as minhas Se inscreva no canal Sem tirar as minhas Sem tirar os pés do chão Sem tirar os pés do chão Sem tirar os pés do chão Quem navega configura Conexão concreta segura Comunicação pela cura E aí Savela vem dizer, a rua vem dizer, é nóis por nós